Pré-jogo São Paulo vs Atlético Mineiro pelo Brasileirão E tem uma excelente notícia do São Paulo Gabriel Neves humilha jornalista clubista Lucas Moura relacionado para logo mais Te conto tudo a partir de agora Salve salve nação Tricolor Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Futebol SPFC Jonathan aqui na área Para te deixar super bem atualizado por dentro Das últimas notícias do São Paulo Domingão, hoje tem Tricolor em campo Mas antes né, se inscreva no canal Ative o sininho e deixe aquele likezão marroto Da hora E aqui mais, eu sou eternamente grato a todos Pelo imenso apoio que tem me dado, beleza? Então meta aí do vídeo 50 likes É muito fácil, eu conto com você Então já deixa aí aquele joinha, fechou? E agora vamos aqui começar o nosso giro de notícias do São Paulo Fazendo aí rapaziada para vocês Esse pré-jogo São Paulo vs Atlético Mineiro Brasileirão 2023 Rapaziada, é isso mesmo Hoje no Morumbi às 4 da tarde Tem aí esse jogo São Paulo vs Atlético Mineiro Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro E com 26 pontos na tabela O São Paulo precisa vencer Para novamente aí colar no G4 né Rapaziada, e a principal novidade do São Paulo para esse jogo É o Lucas Moura O Lucas Moura e o Rames Rodrigues Eles ontem no CT da Barra Funda Treinaram normalmente com o elenco O São Paulo que finalizou ontem lá no CT da Barra Funda A preparação para esse jogo O Rames e o Lucas treinaram normalmente Porém, o Rames Rodrigues ainda não está regularizado no BID da CBF Ele ainda aguarda o visto de trabalho Já o Lucas Moura que está regularizado no BID O Lucas Moura está relacionado para o jogo de logo mais Então, poderemos ter aí a estreia do Lucas Moura Então agora fica a grande expectativa aí Para essa estreia do Lucas Moura A informação é de que o Lucas Moura Pode ganhar aí de 15 a 20 minutos de jogo Já que ele está voltando aí né Estava parado aí desde que ele terminou o seu contrato com o Tottenham Então, poderemos ter hoje à tarde A estreia do Lucas Moura Com a camisa 7 do São Paulo Eu já quero saber a sua expectativa Para essa estreia do Lucas Moura ao São Paulo Ele que volta ao São Paulo Depois de 11 anos de trajetória na Europa Rapaziada, mas não para por aí Tem uma excelente notícia do São Paulo É isso mesmo A volta do Gabriel Neves É isso mesmo Gabriel Neves se recuperou da fratura na costela Ele também treinou ontem no CT da Barra Funda Com o elenco normalmente Sem restrição nenhuma Já já te conto uma do Gabriel Neves Já já O Gabriel Neves, com essa ausência dele Que explica muito dessa queda de rendimento do São Paulo Após ele lesionar a costela Para mim, passa muito pela ausência dele Pela dinâmica que ele está no meu campo Essa queda de rendimento brusca do São Paulo Rapaziada, e por aí Orientação médica Para evitar lesão, desgaste físico O Arboleda será poupado desse jogo de logo mais O Arboleda aí, que vem de uma carga de jogos intensa Será poupado desse jogo E o Diego Costa entrará Deve entrar na vaga do Arboleda Outro que também deve ser poupado Será o Alisson E aí poderemos ter a volta do Tales Costa O Michel Araújo também deve entrar na vaga do Wellington Rato E o São Paulo também receberá dois reforços aí Em relação ao último jogo pelo Brasileirão Tanto o Luciano quanto o Caleri Estavam suspensos contra o Bahia E foi aquela calamidade Onde o São Paulo criou muito Encurralou Bahia Amassou Bahia Mas os atacantes presentes ali Não conseguiram fazer gols Então aí teremos para esse jogo Contra o Galo O Luciano E o Caleri Que é literalmente aí Quem carrega o piano do São Paulo Na questão de botar a bola para dentro do gol Rapaziada E uma provável escalação do São Paulo Para enfrentar o Atlético Mineiro Deve ter Rafael Rafinha ou Natan Tem uma dúvida aí Então ou Rafinha ou Natan Dupla de zaga Beraldo Diego Costa Lateral esquerda Caio Paulista ou Wellington Também há uma dúvida Meio campo Pablo Maia Tales Costa Rodrigo Nestor Michel Araújo No ataque Luciano E Caleri E eu queria saber Como você escalaria o time do São Paulo Para enfrentar o Atlético Mineiro Hoje às quatro da tarde no Morumbi E a expectativa é de mais uma vez Um grande público De cerca de 50 mil pessoas Pelo menos no Morumbi Até porque haverão ali as presenças Tanto do Rames Rodrigues E do Lucas Moura Que devem aí ser apresentados Ao torcedor Antes desse jogo Rapaziada E se o São Paulo Não vence a quatro jogos São três derrotas E um empate O Atlético Mineiro Adversário do São Paulo Hoje Não vence a dez jogos Os últimos dez jogos do Galo São cinco empates E cinco derrotas São aí sete gols pró E doze gols sofridos E aí é o que não queremos É que o São Paulo Ressuscite o Galo Pelo amor de Deus O São Paulo Hoje Imaginem aí O Galo Vem aí de dez jogos Sem vencer Vencer o São Paulo No Morumbi Hoje Meu Deus É o que não queremos É o que não queremos E a provável Escalação Do Atlético Mineiro Deve ter aí O Matheus Mendes O goleiro Everson Está suspenso Então Matheus Mendes Mariano Igor Rabelo Lemos Ou Gemerson Rubens Ou Arana Batalha Otávio Igor Gomes Pavon Paulinho E Hulk Olha meus amigos Pelo amor de Deus Lei do ex Imaginem o São Paulo E levar gol de Igor Gomes Hoje meus amigos Já pensaram isso? Pelo amor de Deus Quero nem pensar Em o São Paulo Sofrer gol de Igor Gomes Hoje Apita São Paulo Versos Atlético Mineiro Rodrigo José Pereira Lima Assistente 1 Rodrigo Figueiredo Henrique Correia Assistente 2 Francisco Chaves Bezerra Júnior Vá Rodolfo Tosque Marques Onde assistir São Paulo Versos Atlético Mineiro Transmissão Da Globo Para algumas praças E Premiere Para todo o Brasil Então Fica ligado aí Para você Que quer saber Onde assistir O jogo Do São Paulo Hoje E agora Chegou a nossa Hora de palpitar O meu palpite É São Paulo 2 Galo 0 E eu queria saber O seu palpite Então já deixa Nos comentários O seu placar Fechou? E vamos aqui Seguir com o nosso Giro de notícias Do São Paulo E aí tem mais Um capítulo Da mídia Clubista Jornalistas Clubistas Que trabalham Em emissoras Mas não sabem Manter aí A questão Da imparcialidade Dessa vez Foi o Capelanes Lá Da Bandeirantes O torcedor Do São Paulo Claramente Gosta muito Do Gabriel Neves E lamenta muito A ausência dele O São Paulo Perde muito Sem ele E aí o Capelanes Foi e comentou Que o Torcedor do São Paulo Gosta muito Do Gabriel Neves Mas o Gabriel Neves É inimigo Da qualidade Técnica Olhem só Olhem só Mas aí o Gabriel Neves O Uruguai O Sangue Quente Humilhou o Capelanes E escreveu o seguinte O inimigo Do jornalismo Falando Aí É isso mesmo É isso mesmo Capelanes Não tem moral Nenhuma Pelo amor de Deus Tá cada vez Tá cada vez mais Nojento Assistir Programa Desses canais Cada vez mais Nojento São extremamente Clubistas E não disfarçam E sempre Tentando ali Causar alguma Coisinha Pra desestabilizar O ambiente Do São Paulo O ambiente De paz Que tá O São Paulo Tá fechado Motivado Alegre Com os novos Reforços Não tem crise Nenhuma Mas é isso aí Galera É isso aí Então deixa Sua opinião Nos comentários Mais uma vez Se inscreva No canal Ativa o sininho Deixa o seu like E a noite Tem live Pós jogo E eu conto com você Fechou? Bom domingão A todos Bom descanso Bom almoço Bom churrascão E a tarde Tem São Paulo Então é isso aí Tamo junto É nóis E aqui você já sabe Que é vamos São Paulo Sempre